O que é o programa Poder e Política? O que é o programa Poder e Política? A construção de um hotel no bairro Cognópolis, bem como o futuro megacentro cultural Holoteca, um projeto de autoria de Oscar Niemeyer em Foz do Iguaçu. César, prazer recebê-lo em nosso programa. Agradecemos o convite, é uma satisfação estar aqui e olá a todos os telespectadores também. De cara eu lhe pergunto, César, o que é a Conscienciologia? A Conscienciologia é uma ciência, como o próprio nome indica, que estuda a consciência humana. Mas ela vai estudar de um ponto de vista mais abrangente. A gente trabalha com um paradigma consciencial, um paradigma científico, que leva em conta a existência de vários corpos, além do corpo físico, que seria basicamente um corpo das energias, das emoções e um corpo mental, que tem uma nomenclatura própria dentro da Conscienciologia. Trabalhamos com a ideia de que nós atuamos em outras dimensões, além da dimensão física, e também somos o resultado de um somatório de escolhas que temos ao longo de várias vidas. Então nós trabalhamos com o princípio da serialidade existencial, ou o princípio da reencarnação, das múltiplas existências. Então a Conscienciologia é isso, ela busca o bem-estar do ser humano, uma realização mais plena de vida, só que dentro de uma abordagem, um paradigma mais abrangente. Nós podemos afirmar que a experiência fora do corpo é a maior ferramenta de trabalho do Conscienciólogo? A gente pode dizer que é uma importante ferramenta, mas ela não é a única ferramenta. A Conscienciologia hoje é uma ciência que já tem mais de mil sub-ciências que são estudadas dentro dessa ciência-mãe, que é a Conscienciologia. E a Projeciologia é uma dessas ciências. A gente pode dizer que dentro da Projeciologia, que é o estudo das projeções conscientes, das projeções humanas, e essa ferramenta, a Projeção Consciente, popularmente chamada de Projeção Astral, Desdobramento Astral, etc., ela é uma ferramenta extremamente importante. Mas é dentro dessa ciência que é uma sub-ciência dentro da Conscienciologia. A Conscienciologia tem muitas outras ferramentas. A gente tem a parte do Conscienciograma, retrocognições, que são lembranças de vidas passadas, a questão da pessoa identificar a sua programação de vida para ser mais feliz consigo mesma, achar o que ela veio fazer, a sua missão de vida aqui nessa existência. Então, assim, são muitas ferramentas hoje que a gente trabalha. Não há perigo em sair do corpo? Não, não tem perigo, a rigor. A pessoa, ela domina técnicas, né? Então, ela vai aprender a se proteger energeticamente, vai aprender a sair fora do corpo de forma lúcida. Da mesma forma que a gente está aqui conversando, você pode ter contato com outras dimensões, ter acesso à informação, voltar para cá. Então, assim, risco, claro que sempre tem em qualquer atividade que você faz. O fato de você estar vivo já representa um risco de você vir a morrer. Mas o risco é muito ínfimo, entendeu? É muito abaixo do que você tem, por exemplo, dirigindo um carro na rua. Então, por isso que a gente costuma dizer, o risco, ele é praticamente ínfimo, e o fato é que você tem técnicas que você aplica para se sentir mais seguro. O que você diria uma pessoa que está passando por essa experiência e sente medo ou insegurança para controlá-la? Eu acho que o primeiro passo é aprender a controlar as suas energias. A pessoa, ela tem que aprender a fazer uma circulação fechada de energias, aprender a se equilibrar energeticamente, a exteriorizar energias para os ambientes. Isso vai dar uma tranquilidade para ela muito maior, para ela dominar essa experiência, né? De forma muito mais tranquila. Além disso, dentro da projeciologia, que é essa ciência que eu comentei, que está dentro da conscienciologia, nós temos dezenas de técnicas que ensinam a pessoa a dominar a saída lúcida fora do corpo humano, né? Então, é interessante uma pessoa que tem essa facilidade, ela aprender a dominar essas técnicas para transformar essa experiência em algo muito mais útil. Uma ferramenta até de trabalho mesmo, para ter acesso a outras dimensões e ter conhecimento, ter informação e voltar para cá. Aquela sensação, quando eu estou dormindo, o meu corpo saindo fora, é a mesma coisa? É, é semelhante a isso. O que é a projeção consciente, né? Da mesma forma que a gente está aqui conversando, Lúcia, você se projeta na dimensão extrafísica, você tem contato com consciências extrafísicas que popularmente são chamadas de espíritos, né? Ou que já morreram. Você troca informação, isso é o que é mais interessante. E você volta para essa dimensão com essas informações todas, né? E aí nós temos dezenas, milhares de casos já relatados de pessoas que saíram do seu corpo, tiveram acesso a essa outra dimensão, voltaram e confirmaram essas experiências. Quais as semelhanças que a Conscienciologia guarda com a doutrina espírita? Bom, não há dúvida que existem algumas semelhanças, né? A doutrina espírita, por exemplo, ela trabalha com a questão das várias vidas, ela também trabalha com outros corpos além do corpo físico, né? Na doutrina espírita, esse corpo emocional é chamado de perispírito, popularmente. Dentro da Conscienciologia nós chamamos de psicosoma. De certa forma, o Espiritismo também trabalha com as energias. E a Conscienciologia também trabalha de forma ativa, lúcida com isso, né? Que seria o passe do centro espírita. Mas existe uma diferença fundamental, que é a questão científica. A Conscienciologia, ela é uma proposta científica, onde você vai levar tudo isso para o laboratório, para de fato estudar. O nosso objetivo não é doutrinar as pessoas, tanto que a Conscienciologia, a base dela é o princípio da descrença, que é um princípio que está presente em qualquer sala de aula da Conscienciologia, em qualquer parte do mundo que você vai, que diz o seguinte, não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem ali no contexto daquela aula. Experimente, tenha suas experiências pessoais. A questão de você ter a experiência lúcida fora do corpo, ou mesmo, se você achar que não está preparado para esse tipo de experiência, o fato de você sentir as suas energias, você se equilibrar energeticamente, você poder ajudar outra pessoa de maneira lúcida, isso é fantástico e essa eu acho que é a grande pedra de toque. É isso que diferencia, né? Você fez alguma pergunta, o que diferencia da doutrina espírita? Como o próprio nome fala, é uma doutrina. Você procura o quê? Eu já frequentei, por exemplo, o Centro Espírita. Respeito o trabalho dos espíritas, não há dúvida que eles assistem, ajudam muita gente, mas o fato é que, por exemplo, você chega no centro, você vai ser doutrinado, você vai ter aulas de kardecismo, você vai ser ensinado, por exemplo, você vai ser convidado para vir tomar passe, né? E dentro da Conscienciologia, você desde a primeira aula, você é ensinado a dominar já as suas energias. Você vai aprender a dar o passe em você mesmo, você vai aprender a se equilibrar energeticamente e ajudar outras pessoas com isso. Então, é um processo de independência e um processo que te faz pensar, a gente considera que faz pensar um pouco mais, entendeu? Ela pode, é uma ciência comprovada, né? É uma ciência que já está aí há 20 anos, né? Surgiu no Brasil, hoje está presente em diversos lugares do mundo, mas é muita gente que está envolvida. Nós estamos, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos um grande centro, né? Todas as instituições vieram para cá, mas só para você ter uma ideia, uma das nossas instituições, que é a mais antiga, que é o IPC, que está desde 88 atuando, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ele tem no seu cadastro hoje mais de 200 mil alunos, só no Brasil. Então, você pergunta para mim, é uma ciência comprovada? Eu digo para você, os milhares de alunos falam por si, né? E nós temos hoje milhares de voluntários que atuam gratuitamente nessas atividades. Então, é uma proposta bem interessante. Essa ciência, ela pode nos fornecer respostas lógicas e práticas para aspectos básicos da nossa vida, tipo, quem somos, de onde viemos, o que viemos fazer aqui e para onde vamos? Com certeza, Lúcia. A partir do momento em que você tem mais conhecimento, você tem mais maturidade, você tem mais lucidez do que você veio fazer nessa vida, nessa dimensão. Então, respondendo essas perguntas básicas, nós somos consciências. Nós viemos da dimensão extrafísica e vamos retornar à dimensão extrafísica. E nós estamos num ciclo de vidas. Esse é o entendimento da conscienciologia. E o fato é que nós estamos aqui para quê? Para amadurecer, para crescer, para ajudar outras pessoas. E quanto mais você faz isso, mais você entra num ciclo virtuoso. Mais você vai crescendo, mais você vai engrandecendo, mais você vai ajudando e vai sendo mais feliz consigo. Dentro da conscienciologia, tem muitas ideias interessantes. Uma delas, que está bem dentro disso que você está falando, é a questão da proexis, que significa programação existencial. Para a conscienciologia, ninguém veio para essa vida a turismo ou a passeio. Todo mundo veio com alguma missão, com alguma coisa para fazer. Quando você não identifica aquilo que você veio fazer aqui, a tendência é você se sentir inadaptado. Muitas vezes você entra em melancolia, você entra em depressão. E quando você encaixa aquilo que você veio fazer aqui, que pode ser dentro da conscienciologia ou fora da conscienciologia, mas geralmente tem relação com algo, a assistência, a ajuda a outras pessoas, o fato é que você se sente mais feliz, mais pleno e você vai viver melhor. Então essa é uma grande chave, uma grande gazua da vida humana. A receita do progresso espiritual está em fazer o bem. E assim eu voltaria para uma comunidade mais evoluída? Assim que funciona? De certa forma, sim. Fazer o bem seria fazer assistência, né? É isso que a gente está entendendo. Então, fazendo assistência, você evolui mais rápido, e você evoluindo mais rápido, você vai galgando postos dentro da evolução. E naturalmente você vai também ter acesso a dimensões extrafísicas mais avançadas, mais plenas. Tanto que um relato comum das projeções conscientes que você estava perguntando, as pessoas têm acesso a uma dimensão muito melhor que a dimensão física e querer ficar lá e não querer voltar. Porque lá o ambiente, às vezes, é muito melhor do que aqui. Então isso é uma prova bem, quanto mais, né? Da existência de outras dimensões e dimensões melhores que a dimensão física. Quer dizer que aqui, onde nós estamos vivendo agora, seria o primeiro passo. Depois a gente vai galgando outros, não teria nada abaixo. Na verdade, assim, a dimensão extrafísica, ela se compara àquela cor degradê, a uma escala de cores, onde você tem situações piores que a dimensão física, que são as chamadas baratrosferas, ou infernões, ou ombrais, tem uma série de nomes para isso, e você tem dimensões melhores, mais avançadas. Então na prática é a seguinte, tem gente que quando voltar para a dimensão extrafísica, vai voltar numa condição pior do que daqui. E tem gente que vai voltar para a dimensão extrafísica e vai para uma condição melhor. Tudo depende do nível evolutivo da pessoa, do que ela fez aqui, de uma série de condições. Como que eu posso vir a encarar com naturalidade a possibilidade de vida após a morte e buscar respostas para coisas que me parecem hoje indecifráveis? Eu acho que o principal item é a auto-pesquisa. A partir do momento que a pessoa faz a auto-pesquisa e ela tem experiências próprias, ela comprova para si mesmo toda essa realidade que a gente está falando. Porque é uma coisa, e a gente está conversando aqui, sabe, trocando ideias. Outra coisa é a pessoa passar pela experiência. A partir do momento que você se convence que você tem energias, energias que vão além do seu corpo físico, e que você pode usar essas energias de forma lúcida para se equilibrar, para ajudar outras pessoas. E veja bem, isso não é uma exclusividade da Conscienciologia, correto? Isso é falado em várias linhas de conhecimento. Mas veja bem, a partir do momento que você tem essa experiência, uma experiência de energia comprovada para si, isso muda todo o seu paradigma, seu referencial de vida. Se você pega uma experiência mais avançada, que é essa projeção consciente, você vai avançar num paradigma maior ainda, né? Então, tudo isso vai mudando o seu universo de conhecimento. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a chave é a auto-pesquisa. Para você ser mais feliz, mais pleno consigo mesmo. Bom, encerramos aqui então o nosso primeiro bloco. Voltamos com o programa Poder e Política. Logo após um rápido intervalo e você, como sempre, não saia daí. De volta com o programa Poder e Política, entrevistando hoje César Cordiola, ele que é presidente da AIEC. César, por que os conscienciólogos escolheram Foz do Iguaçu para erradicar o seu campo de pesquisa? Porque Foz do Iguaçu é uma terra abençoada, em termos de energia, né? Isso, para nós, é extremamente importante. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem muita energia da natureza, que é a energia da mata, o Parque Nacional do Iguaçu. É uma cidade que tem muita árvore comparada com outros centros urbanos. A gente tem a energia da terra. A gente sabe que o solo vermelho, esse solo roxo, derivado da decomposição do solo basáltico, é uma terra extremamente rica. Nós temos a energia da água, que, sem comentários, né? Temos o Cataratos do Iguaçu, a própria Itaipu, temos a energia elétrica. Então, assim, é um conjunto de energias muito interessante. Um outro ponto extremamente relevante é a questão das etnias de Foz. Hoje a gente tem cerca de 80 etnias convivendo de forma harmônica, de forma pacífica. E eu acho que esse é o único local do país que nós temos um laboratório, uma experiência dessa. Como a Conscienciologia está presente em muitas cidades do mundo afora, é interessante para a gente estar presente num local assim, porque a gente recebe muito turista de outros países. E sem falar também a questão própria cultural da cidade, que faz toda essa miscelânea, esse conjunto. Vocês possuem estrutura física com laboratórios, né? Uma ampla biblioteca, que vocês já chamam de holoteca, é isso, né? E onde também há muita produção de livros. Qual é a finalidade de todo esse trabalho? E a finalidade de todo esse trabalho é expandir a ciência e a conscienciologia e dispor isso para o público em geral, né? Aqui em Foz do Iguaçu, a primeira instituição que foi fundada aqui é o CEAEC, que é a mais conhecida, vamos dizer, aqui na região, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Hoje, nesse local, a gente tem cerca de 20 laboratórios de pesquisa disponíveis para a comunidade. Nós temos essa Holotecas, que é esse local onde há um conjunto de coleções, onde se destaca a biblioteca, que tem cerca de 100 mil volumes, mas nós temos muitos outros tipos de coleções, coleções de selos, de conchas, de moedas, do que você imaginar. São cerca de 300 tipos de coleções diferentes. E você tem o Tertuliarium, onde são feitas aulas gratuitas diariamente, que são, inclusive, transmitidas pela internet. O fato é que você tem, então, um conjunto de experiências muito grande. E isso é só uma das instituições. Aqui em Foz, todas as sedes das instituições foram praticamente transferidas para cá. Então, nós estamos com 22 instituições da Conscienciologia atuando em Foz do Iguaçu, cada uma com um objetivo específico, né? Então, por exemplo, a minha instituição é mais dessa parte de construção de obras. Mas você tem instituições que publicam livros, instituições da parte de comunicação, instituições da parte de divulgação, propriamente dita, da Conscienciologia, e assim por diante. Cada uma tem um foco. E sempre construído em círculos? A gente acha o círculo uma forma mais orgânica e também uma forma que chama a atenção. Mas nós temos construções quadradas, né? Tem, tem. Então, é um mito. Às vezes o pessoal de Foz pensa assim, ah, lá é onde baixa o disco voador. Mas é um total desconhecimento, né? Nossa certeza. Inclusive, quem estiver em casa assistindo, fica convidado. A gente está aberto lá a receber o público. Pergunta. O dia inteiro. A partir das nove horas da manhã, a pessoa pode ir assistir uma aula gratuita, conhecer a nossa biblioteca, conhecer a nossa aléia de gênios da humanidade, que é um local singular aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos mais de 200 bustos de grandes gênios, personalidades da história humana, dispostos para a pessoa tirar fotos, conhecer um pouco da história. Então, é muito atrativo. Se eu fosse ficar falando aqui para você, eu seria capaz de ficar falando sobre horas aqui. Então, qualquer pessoa pode ir lá conhecer. Com certeza. Agendar o horário, alguma coisa ou não? Não precisa. A pessoa basta chegar lá, ela assiste a aula com a gente, tem acesso às instalações, pode ser feita uma visita guiada, tem voluntários lá para isso. Hoje, aqui em Foz, nós temos cerca de 750 voluntários. Então, é muita gente que atua gratuitamente, dispondo seu tempo para ajudar as pessoas que querem conhecer. Quem pode se tornar um consenciólogo? Qualquer pessoa. Basta a pessoa ser interessada, começa a fazer as atividades, os cursos, daqui a pouco ela vai ser consencióloga. Muitos falam que precisa ter um convite, batindo um convite da consenciólogia. Então, o convite está feito. Quem quiser ser consenciólogo e ir lá conhecer, fica à vontade. Quais os projetos a consenciólogia tem para a cidade? A gente quer fazer aqui em Foz um grande destino do conhecimento. Nós estamos criando, e já existe oficialmente criado, o bairro Cognópolis, nós estamos criando a infraestrutura desse bairro. Cognópolis seria a cidade do conhecimento, que inclusive tem sido manchete em vários locais aqui do Brasil e exterior. Mas hoje a síntese qual é? Da mesma forma que você vai lá para uma Disneylândia, onde você tem a questão de um turismo, vamos dizer assim, emocional, ou de brinquedo, de diversão, a gente quer fazer algo mais introspectivo no sentido da pessoa que quiser pesquisar a fundo um determinado tema, ter experiências parapsíquicas, ter aulas, tirar um tempo para refletir sobre a sua vida, a gente quer então criar um ambiente propício para a pessoa fazer essa auto-reflexão, ela se encontrar mais consigo mesma. Esse bairro, Cognópolis, é um bairro? É um bairro criado oficialmente no município de Foz, ele tem cerca de 7 milhões de metros quadrados. Mais afastado do centro da cidade. Ele é no limite urbano do município de Foz hoje, mas ele está totalmente dentro da faixa urbana do município. É uma mini cidade? É uma mini cidade. Hoje nós estamos lá construindo um hotel para 300 leitos, que deve terminar agora em junho. Temos o projeto do Dr. Oscar Niemeyer. Termina em junho? É, em junho o nosso hotel vai estar pronto. Essa é a previsão. Nós temos o projeto do Dr. Oscar Niemeyer, que deve começar no ano que vem. Esse projeto que seria a biblioteca? É, esse projeto é o que nós chamamos de Mega Centro Cultural Holoteca. Que hoje, essas 300 coleções a que eu me referi anteriormente, elas estão muito conservadas dentro de armários, estantes, o espaço está muito pequeno. Hoje a gente tem um espaço de 1.500 metros quadrados para cerca de um milhão de artefatos do saber. E a gente precisa de um local maior. E esse local maior é o Mega Centro, que vai ser construído, que vai ter 10 mil metros quadrados de área construída. E o fato é esse, é que a gente vai levar todas essas 300 coleções para dentro desse Mega Centro. E vai ficar disponível ao público dentro de uma obra do Oscar Niemeyer, que por si só já é um grande atrativo turístico para a Foz do Iguaçu, onde vai ter auditório, vai ter sala, vai ter... A ideia é a pessoa entrar nesse local de um jeito e sair com o seu universo de informação expandido. E o hotel também seria nesse mesmo segmento? Por exemplo, eu quero conhecer o meu hospedo lá. Exatamente. Tem classificação de estrelas, alguma coisa assim ou não? É, a gente fechou com a bandeira Mabu, né? Ah, é? Isso. É um hotel, categoria 4 estrelas. Sim. E é um hotel que tem condições de receber o público nosso interno e do exterior. E o objetivo é esse, a pessoa ir para lá, experimentar os laboratórios de pesquisa, ter aulas, frequentar o Mega Centro e assim por diante. Conhecer um pouco da nossa realidade, além de desfrutar aqui dos atrativos da região da Trips Fronteira, que tem muita coisa bacana aqui, né? Não é só a Conscienciologia. É, queria perguntar se os conscienciólogos falam muito sobre universalismo, né? Planeta, cosmos, daria para explicar para a gente, assim, um pouquinho sobre isso? Ah, com certeza. O universalismo é o que que é? É a pessoa ampliar os seus horizontes. Ela ser mais aberta a novos conhecimentos, a novas informações. A gente vê que as pessoas, muitas vezes, elas têm preconceitos. As pessoas, elas se fixam, às vezes porque elas foram criadas dentro de uma determinada linha, às vezes religiosa. Às vezes a pessoa, ela tem determinadas ideias que ela nem sabe de onde veio. Mas o fato é que aquelas ideias estão inculcadas dentro da mente dela e ela não se permite ter novas experiências. Então, quando a gente fala de universalismo, a gente fala da pessoa ampliar os seus horizontes de conhecimento. Ela se permitir e experimentar. E sem nenhum tipo, tipo assim, de preconceito, de dogma, de restrição a nenhum tipo de situação. Então, é inevitável que quando você tem experiências fora do corpo, quando você trabalha com as suas energias, quando você ajuda outras pessoas, você vê que as pessoas têm, às vezes, você está reclamando, mas sentado em cima de um pote de ouro. As pessoas têm muito mais necessidade do que você tem. É inevitável que tudo isso faça com que você amplie o seu universalismo e você veja que você é uma mini peça dentro de um máximo mecanismo muito maior. Mas só que você tem que se identificar dentro desse máximo mecanismo para ser mais feliz consigo e ajudar mais seus semelhantes. Nós falávamos sobre o tertuliarium, é isso, né? E as tertúlias. A definição dessas palavras, como são verbetes? O que são isso? Tertulio é um lugar. Assim, ó, tertulia é uma palavra dicionalizada que nada mais é do que uma conversa ao redor de uma fogueira, ao pé do ouvido. É uma conversa entre amigos, vamos dizer assim. Então, o tertuliarium é um ambiente que foi criado para você desenvolver debates, conversas. Então, nós temos duas aulas diárias. Nós temos das 9 horas da manhã às 11 horas da manhã. Essa aula, ela é ministrada pelo professor Waldo Vieira, que é uma figura bastante conhecida, atua bastante tempo com Chico Xavier, é um pesquisador bem famoso aqui no Brasil. E o fato é que nós temos uma outra aula, que é dada das 12h30 às 14h30, que essa é transmitida pela internet, né? E todo dia com um pesquisador diferente, sobre um tema diferente, que está compondo a enciclopédia da Conscienciologia. Todo dia, a gente apresenta um verbete novo, gratuito, e esse verbete está compondo hoje, nós temos cerca de 2.500 verbetes. Hoje, são 200 verbetógrafos ou escritores dessa enciclopédia. A nossa intenção é continuar esse trabalho de forma infinita, até se ter conhecimento, informação para colocar nessa enciclopédia. A gente calcula que nós temos material aí para fazer uns 30 volumes por baixo. E é muita gente envolvida no projeto, mas o fato é o seguinte, essas atividades são gratuitas e estão abertas a qualquer pessoa interessada. Então, se você está aqui em Foz, quiser conhecer o CEEC, assistir uma aula com o professor Waldo, das 9h às 11h, ou assistir na internet, no site www.tertuliaconscienciologia.org, você assiste lá do meio de meia às 12h30, existem aulas gratuitas para você baixar, e para também conhecer um pouco de Conscienciologia, que tem uma terminologia própria. A gente estava até comentando isso, né, Lúcio? A Conscienciologia, às vezes, tem uma terminologia que assusta um pouquinho, mas ela é bem fácil. Depois que a pessoa pega, ela começa a entender bem, e é natural que uma ciência nova, ela tem uma terminologia própria, né, para não se contaminar até com vícios, que às vezes as pessoas têm em relação a termos antigos. E a ideia é essa. Quantos adeptos, você falou mais ou menos, que existem no Brasil? Olha, no Brasil são alguns milhares. A gente não tem um censo definido hoje. Em Foz do Iguaçu, o nosso último censo eram 754 voluntários diretos. E isso são voluntários das instituições, das 22 instituições que eu citei. Fora isso, você tem alunos, que vêm e frequentam as nossas atividades. Hoje, só no IPC tem mais de 200 mil pessoas cadastradas. Se for somar as 22 instituições, e as instituições do exterior... Quantas do exterior nós não temos? Olha, no exterior nós temos uma instituição muito forte, que é a IAC, a International Academy of Consciousness, que seria a Academia Internacional da Consciência. Ela tem a sua sede hoje, ela está atuando fortemente. Existe uma Cognópolis em construção em Évora, na região de Portugal, no sul de Portugal. E dali você atua praticamente em todos os países da Europa. Você está atuando também na Austrália. Iniciamos agora a atuação na África. Nos Estados Unidos existe uma atuação bem forte. México, aqui na América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, assim, são dezenas de países onde a Conscienciologia atua hoje, de forma do voluntariado que a gente citou. Qual a contribuição, assim, real que vocês estão e estarão acrescentando ao turismo científico-cultural da região e também ao conhecimento humano do planeta? Olha, em termos turísticos, não há dúvida que se você tem uma obra do Dr. Oscar Niemeyer, e você tem todos esses atrativos turísticos que só indo lá conhecer é que você tem ideia, né, do que que é. E com esse hotel que a gente está construindo, que vai ter toda uma interface com a sociedade de Foz, porque é claro, você vai receber guias turísticos, turistas que vão lá. Em resumo, a gente acredita que vai ter uma grande movimentação, não há dúvida que a gente acha que o turista em Foz vai atender, quem tiver interesse, vai atender a ficar um dia a mais, no mínimo, para conhecer a Conscienciologia. Então, em termos turísticos, é isso. Em termos de conhecimento para o planeta, nós estamos com uma proposta bastante arrojada, que é uma ciência que vem, de certa forma, a reperspectivar todas as ciências existentes. Isso é uma constatação, pode parecer cabotina, mas é a realidade. Por quê? Hoje, toda a ciência, ou a grande maioria delas, está com uma visão muito intrafísica, muito física. Quando você vem com um viés multidimensional naquela ciência, você amplia o universo e conhecimento de uma maneira incomensurável, de uma maneira que você não consegue nem medir hoje. Então, a nossa proposta é essa, é ampliar os limites de conhecimento como um todo do planeta. Porque, a rigor, tudo tem relação com a sua consciência. Então, se a proposta nossa é estudar a consciência humana, em tese, a gente estuda tudo o que tem no universo. Então, é uma proposta bem fascinante. Dentro da conscienciologia, com certeza, a pessoa que está escutando a gente em casa, ela deve encontrar alguma coisa que ela vai se encaixar, que ela vai gostar, que ela vai querer pesquisar mais a respeito. É muito difícil a pessoa não encontrar alguma coisa que ela goste. Hoje, dentro da conscienciologia, a maioria das pessoas tem curso superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A gente acabou de fazer uma revista agora, que é uma revista escrita só por doutores da ciência convencional, mas com o foco todo da conscienciologia, que é a revista Interparadigmas. Então, assim, é uma proposta científica interessante. Vale a pena a pessoa conhecer. Por fim, César, eu gostaria que você deixasse uma última consideração, uma curiosidade também. Por que o branco? O branco é uma cor que facilita o trabalho com as energias. Quando você usa branco, você está aberto para o mundo, para o cosmos. Você que trabalha com as suas energias, você percebe que usar o branco te facilita, você se sente bem. Mas, claro que a gente respeita profundamente. Tem gente que usa outras cores, não tem problema nenhum. Mas quem trabalha mais com energia sente que o branco dá uma certa diferença. E olha que é uma dificuldade em Foz, né? Com essa terra roxa, você se manter branquinho. E a gente acaba se diferenciando na cidade, porque todo mundo geralmente vestido de branco, às vezes usando barba, chapéu. Exatamente. Mas o fato é esse. O fato é que é um estilo, né? A barba e o chapéu também é um estilo. Também, também. Mas tem o seu porquê. A barba, ela te protege o laringo-chacra. Você pode observar que a maioria das pessoas em conscienciologia, ou que estudam, tem uma comunicabilidade acima da média. Uma maneira de se expressar acima da média. E a barba, ela ajuda muito a proteger esse chacra que a gente tem aqui na região da laringe. Então, ela te ajuda o processo de comunicação. E o chapéu é a questão mesmo do sol, né? Em Foz do Iguaçu. O melanoma está aí, gente? O próprio professor Waldo é um exemplo. Sim. Ele teve câncer na cabeça e ele usa... Ele fala, ó gente, vamos usar aí protetor solar, usar chapéu, temos que se cuidar. O sol de Foz não é fácil, né? Nossa, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, com as suas colocações, seus esclarecimentos, que nos permitiu conhecer um pouco mais o propósito e os objetivos da conscienciologia. Agradeço demais. Nós agradecemos a oportunidade e estamos à disposição. E vamos lá conhecer, gente. Vamos lá. Para qualquer um conhecer. Isso. De segunda? De domingo a domingo. De domingo a domingo. Então tá bom. E assim, amigos, nós chegamos ao final de mais um programa. Obrigada pela sua companhia. Para você, um forte abraço. Um excelente fim de noite. E até a próxima. E até a próxima.